Vítima de violência doméstica toma faca de companheiro e o atinge. O homem foi atendido pelo SAMU e levado para uma unidade de saúde, estando sob escolta policial. Já a mulher foi encaminhada para a Delegacia da Mulher. O caso aconteceu no Jardim Novo Mundo e a ocorrência foi atendida por uma equipe do 30º Batalhão da Polícia Militar. A equipe empenhada pelo palpão deslocou imediatamente até o local, avistando um indivíduo por arma branca nas costas. De imediato a equipe começou os levantamentos para saber o paradeiro da autora, onde no Jardim Novo Mundo ela foi abordada e presa por essa equipe policial, Cabo Roseno, soldado F. Gomes, conduzida à central de fragante para o procedimento de praxe.